E aí pessoal, um ótimo dia a todos, que Deus abençoe e proteja, livre e guarda todos vocês Hoje manhã de sexta-feira, me encontro aqui na Feira de Animais de Surubim, pessoal Começando aqui pela Feira de Porcos, agora 5h30 da manhã Olha o movimento pessoal, muita gente, eu acho que a feira que eu venho, uma das mais que tem pessoas é hoje Feira lotada, lotada, até para estacionar os carros ali o pessoal estava tendo dificuldade Muita gente na feira hoje, graças a Deus Tanto aqui na de suínos, como ali na de capinos também, né, de gado Lotada, lotada, não é coisa tão boa, né, pessoal vendendo, comercializando Bastante porcos aqui na feira, muitos animais Desde já, mandando um forte abraço aí a todos vocês Pedindo para aí se inscrever no canal, quem não é inscrito, pessoal Agradecendo a todos que já são inscritos, deixando um joinha aí para fortalecer, tá certo? Vamos dar um giro aqui, mostrar os animais para você, dentro do possível preço Falar com o pessoal aqui, tá certo? Forte abraço aí, fique com Deus, vamos ao vídeo Ó pessoal, hoje bastante animais, ó O pessoal já está com o reboque cheio aqui já para levar para casa Esses aqui ainda estão para vender, só não sei de quem é, cidadão não está aqui no momento Bom, bom de qualidade, pessoal, esse porco bom de luxo aqui, ó Esse peço aqui é do Galego E aí, Galego? Primeiro novo E aí, minha joia? Rapaz, hoje tem muita gente, ó Hoje eu estou indo e compadão é pouco Muita gente, pesa Deus Pedindo a como? Esse é seu também, não? É não, é do menino aí, é 350 aí Esse é só esse? 450 Muito bem, graças a Deus, né? Já comercializou, né pessoal? Esse aqui é do rapaz, 350 ele está pedindo, né? É, 350 O menino já era divertido, se hoje comprar uns aí, vocês compraram Foi bom, graças a Deus Ó pessoal, esses aqui Deu uma aumentadazinha, não foi? Subiu um pouco, né? Ó pessoal, esse porquinho bom de qualidade, 350 a pedida aqui, esses quatro Os quatro, né? 350 Porco deu uma aumentadazinha, os meninos falaram aqui, deu uma esquentada no preço, né? Coisa boa, vamos lá, então os filhotes, esse aqui pedindo a 400 Porco bom de qualidade Ó pessoal, os filhotes Os filhotes aqui, variando o preço, né? 120, 150, vai dependendo do tamanho de um porquinho, né? Nessa base, pessoal O cidadão está negociando aqui, deixa eu registro para vocês aqui, ó Esse porquinho bom de qualidade aqui Bom primeiro Foi cheio, já vencei, coisa boa Ó pessoal, o cidadão aqui é uma porcada graúda aqui, pessoal Porco bom danado Bom dia, major, primeiro Bom dia Bom dia Porcão graúda aqui, melhor Cada bichão graúda aqui, bom né, major? Bom, né? Pedindo a comida já Sabe dizer? 110, 10 já Aí, tudo saiu Deu uma saída aqui já Esse aqui é um bichão graúdo já, viu, pessoal? Deu uma aumentada, não foi pouco? Deu uma... 14 reais, né? No pelo, né? Em média, 14 reais, pessoal, no pelo, viu? Boa, Galego, primeiro é minha, velho Comprasse os dois, foi meu Bebo Olha o pessoal, outros porquinhos aqui, pequenininhos no bala O Galego está com os maiores aqui, ó Os porcos bons, danado de qualidade aqui, ó Primeiro é de luxo Muitos animais aqui no Surubim, pessoal Muita gente Olha os amigos ali vendendo e comprando também Ajeite, velho Ajeite mais o cidadão Coisa linda aqui, pessoal Os filhotinhos aqui, ó Ajeite mais ele, vai lá Coisa boa Minha, minha, já é Primeira, hein O negócio é se ajeitar, né, Galego? Ir conversar e vender É verdade É o certo, né? Olha, pessoal O movimento é isso Muita gente, muita gente na feira Cada porcão bonito graúdo aqui, ó Eita, esse porcão não é grande Benzadeus, né, pessoal? Os animais bons de qualidade aqui, ó Olha, pessoal O cidadão está com essa porca bonita aqui, ó Pedindo a 750 750 Pergando quantos quilos, Jamajão? Vai ter 80 quilos 80 quilos São menos de 10 real Olha, o preço, tá bom E a filhote dela? A filhote dela é 400 400 Boa também, pessoal Coisa linda aqui 750 Maior Menor 400 Tá vendendo o preço Agora vai Olha o barulho Muita gente Muita gente na filha Graças a Deus O movimento é esse Ó, pessoal 450 Deu uma subidinha Os filhotes que eram 120 Agora é 140 150 Deu uma aquecidazinha no começo Muita gente aqui na feira Como vocês podem ver Esse cidadão passa pra mim Prestar aqueles porcinhos ali Bem bonitinhos Olha Deixa eu falar com aquele outro cidadão Bora, minha joia Bora Vendeu? Mandei, minha joia Mandei, minha joia Essas poicôs não é sua? Eu não São graúdas mesmo, eu dei, né? Ele disse que o rapaz vendeu e deixou aqui amarrada, pessoal Cada porcão não é graúda Ó, pessoal Esse rapaz aqui tá com um porquinho da raça Pietran O machinho, é? É O machinho da raça Pietran, pessoal Pedir na? 220 220, minha joia Tem um chorinho? Tem um chorinho Muito bem Coisa boa, viu? Famoso demais, pessoal Olha só Qualidade, viu? Aí é Pietran Extra É um reprodutor de qualidade, pessoal Valeu, minha joia Obrigado aí, bom negócio, viu? Valeu Ó, pessoal Tá vendo? Hoje ainda ele não tomou café, não Ó, pessoal O cidadão com esses três Porquinho, os três 550, é? Ó, pessoal Tá vendo? Coisinha boa aqui, ó Levar os três, vai 550 Levar os três, o preço é melhor Até um desconto melhor nos animais Isso aí, pessoal Vou olhar agora na feira de galinhas Vocês podem ver muita gente Coisa boa, né? Feira bem movimentada aqui em Surubim Muitos animais, muita gente comprando Já arrochando o dedo no leque aí, pessoal Se inscrevendo no canal É o ramo do cidadão do Manguzá ali É uma graça, viu? Vamos ali agora na feira de galinhas Ó, pessoal Chegando aqui na feira de galinhas Feira de aves aqui de Surubim Lotada também, pessoal Muita gente Muita gente Muita gente mesmo Os garajais todos cheios Bastante gente Bastante movimento Hoje aqui em Surubim Mas tem movimento Uma das feiras é hoje, viu? Muita galinha Muito galho Vocês podem ver Pato, guiné, peru Não é isso? Desde já, pessoal Mandando um abraço aí A todos vocês aí Que acompanham o canal Que deixam seu joinha Pra fortalecer Se inscrevendo, tá certo? Conversar aqui com o pessoal Que estão negociando E vendendo aqui Olha cada galinha bonita Aqui do amigo Tuca Essa aqui é do amigo Tuca Galinha do amigo Tuca aqui Boa de qualidade Tuca sempre vai pra vertentes Girimum Campina Grande Não é? Peruzão aqui Peruzão famoso aqui Qualidade Muito gente Dá um girar ali pelo meio Desde já pedindo Se inscrever no canal Deixando o joinha O like Olha E galinha, pessoal Aqui em Surubim Vocês sabem Vai variando Tem de 50, 70 Uma galinha maior Boa, né? Sempre vai dependendo Das galinhas Mira Tuca Tá negociando aí Mal cidadão Bom, vamos ver Chegando uma cor aí Outros aqui no chão Pessoal Dá um giro Dá um giro Bom de qualidade Primeira minha Tá vendendo as peruazinhas ali Perua boa Boa de qualidade Muitos animais aqui na feira Tá vendendo ali O cidadão acabou Adquiriu umas peruazinhas ali Famosas de qualidade Muita gente Muita gente na feira Graças a Deus Feira lotada É Guiné Temos Guiné também Muita gente Muita gente Pessoal sempre vendendo Tem um capão, né? O capão de 90, 100 É galinhando Dependendo do tamanho da galinha Primeiro minha joia Feira animada hoje Graças a Deus, né? Galinha a partir de quanto Minha joia tá vendendo hoje? 70 reais 70 reais Uma galinha boa Já graúda, né? Muito bem Galinha boa de qualidade Galinha de capoeira, pessoal Guiné Vai variando de quanto hoje? 40 reais o Guiné Muito bem Macho ou fêmea Um preço só Muito bem Coisa boa, pessoal Guiné média de 40 reais Uma galinha boa Já graúda 70 reais, pessoal Tem umas frangotazinhas De 50, 40, né? Vai dependendo do tamanho Da galinha, né? É isso, pessoal? Valeu minha joia Bom negócio aí Tudo de bom aí Movimento é esse, pessoal O cidadão ali Já adquiriu duas galinhas Boas ali, ó De qualidade Muita gente na feira, né? Vou ali agora na feira De caprinos e suínos Pessoal Dá um giro lá Ó Os Guinézinhos Brancos Também Tem uns garajais Pra vender também, ó Os garajais bons Também pra vender Aqui de qualidade Tem uns garajais Tem a galinha aqui Pessoal sempre comprando Sempre vendendo Coisa boa Vem dia, major Primeira Pelo bem animado Os cabritinhos aqui Realmente o pessoal Comprou e deixou aqui, ó Foi compra já Ó Os cabritinhos bonitinhos De qualidade aqui, ó Primeira de luxo, né? Tem umas galinhas De granja Que eles falam, né? Vai variando Capoeira De todo jeito Aqui, ó Seu Zé Oveio Não tá aqui Comprando umas galinhas aqui Capão bom ou danado? Seu Zé Oveio Lá de Cinco reais Direito de vertentes Isso aí, pessoal Desde já Agradeço a todos vocês Que acompanham os vídeos Se inscreve no canal Vamos ali agora Na feira de caprinos E suínos, tá certo? Agradeço demais A todos vocês aí Vão se inscrevendo E vamos dar um giro Aqui na feira Vou achar mais galinha Aqui pra vocês Coisa boa Galinha tem muita Aqui em Surubim Muita galinha Olha que guiné Bem branquinha Guiné branco Guinézinho branquinho Coisa linda Olha os patos Olha os patos Cada frangão bom aí Primeiro ou mais velho? Frangão bom Bonito aí Graúdo Pedindo a como eles? 50 reais 50 reais Parado Tu preço Vem me ouvir Nem bató que tem Nem bató que tem Já começando a apontar agora Olha pessoal Cidadão pedindo 50 reais aqui Os frangos bons De qualidade Bem mansinho Todos os dois soltos Em cima do garajal Bom, bom De qualidade Tá barato igual bolo É mesmo Valeu manjão Boa sorte Isso aí pessoal Valeu Valeu na feira de caprinos E ovinos agora Desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus E até a próxima Obrigado Obrigado